Olá, o Ministério da Saúde e a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciaram a suspensão de mais 80 planos de saúde em todo o país. Com isso, 301 planos estão proibidos de serem comercializados. Veja como foi o anúncio. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar a terceira avaliação do processo de monitoramento da garantia de acesso assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Portanto, vou passar uma apresentação rapidinha e, em seguida, a gente comenta as ações. Alguém que está passando? Próximo. Pode, pessoal. Essa ação faz parte da agenda regulatória que a agência divulgou em janeiro de 2011, para o BN de 2011 e 2012. Portanto, esse eixo, garantia de qualidade e acesso assistencial, faz parte das ações da agência desde janeiro do ano passado. Próximo. É um dos eixos da agenda regulatória proposta pela agência. Nesse eixo, garantia de acesso e qualidade assistencial, a primeira ação diz respeito a determinar prazos máximos para atendimento, entre a autorização da operadora para exames e procedimentos e a efetiva realização dos mesmos. Portanto, ele é um plano de ação da agência que já vem sendo trabalhado há dois anos. Próximo. Essa é a cronologia dessa resolução normativa, ou seja, ela começou com uma pesquisa feita junto às operadoras. É importante lembrar sempre que os tempos foram pesquisados junto às operadoras. Quem disse esse tempo para a agência foram as operadoras, numa pesquisa realizada, onde 800 operadoras responderam à pesquisa. Então, a amostragem é muito grande. Isso foi feito no segundo semestre de 2010. A consulta pública no primeiro semestre, em março do ano passado, foi para a publicação, ela entrou em vigor em dezembro do ano passado. Fizemos o primeiro acompanhamento em março, o segundo em junho, quando houveram a primeira suspensão de alguns planos, a comercialização de alguns planos. E o terceiro acompanhamento é feito agora, finalizado dia 19 de setembro. Próximo. Aqui, então, só para lembrar, vocês têm esse material, quais são os prazos máximos de atendimento para cada procedimento, consulta, exames, internações. Isso torna um material que ou foi ou vai ser distribuído para vocês. Não tem? Isso depois a gente precisa providenciar. É fácil? Está no site da gente. O acesso é fácil e qualquer coisa a gente distribui isso para vocês. Não tem problema. Próximo. Está na pasta? Vocês vão receber, então. Com relação aos produtos de comercialização, nesse monitoramento, nós estamos, tem 38 operadoras encaixaram-se nos critérios estabelecidos para a agência para suspensão de produtos. No monitoramento anterior, tinham sido 37. São 301 planos de saúde destas operadoras que passam a ter sua comercialização suspensa para novos beneficiários a partir desta sexta-feira, dia 5. Então, a partir de sexta-feira, essas operadoras, nesses produtos, não estão autorizadas a comercializar novas vendas. Ou seja, é importante ressaltar, e peço a vocês que nos ajudem nessa divulgação, que os beneficiários que estão nesses planos continuam com o atendimento sem nenhuma alteração. continuam com seus direitos preservados. Isso é importante ressaltar. Ao contrário, um dos objetivos da medida é o que se chama freio de arrumação. Ou seja, que a operadora tenha condições de ajustar a sua rede, a necessidade dos beneficiários, atender, voltar à normalidade para poder retornar à comercialização. Se ele tem o problema de atender aos beneficiários atuais, nós não devemos autorizar novas vendas. 38 operadoras tiveram, no total, 301 planos com a comercialização suspensa. No monitoramento anterior, não sei se vocês lembram, eram 37. Daquelas 37, oito se recuperaram e saíram da suspensão. E nove novas entraram. Dessas oito que saíram, tiveram, voltaram, estão autorizadas a voltar à comercialização, de 45 planos. E essas nove que entraram, tem 80 novos planos suspensos dessas nove operadoras que entraram. Junto com o material, vocês vão receber uma lista completa. Daquelas que saíram, tiveram a interrupção da sua suspensão, das que entraram e quais as operadoras e planos. A gente pode até passar, dá para clicar aí na relação das operadoras com o plano suspenso? Então, tem operador, operadora, o nome e o produto, o plano que está suspenso. As em preto são as operadoras que já estavam, os produtos que já estavam suspensos no monitoramento anterior. e, em vermelho, os produtos que passaram a ser suspensos neste monitoramento. Fazendo o total de 301 produtos. E aí vocês podem percorrer todas as operadoras, tanto as operadoras quanto os produtos. Essa relação está completa. Próximo. Podemos voltar um minuto no slide e passar a outra relação, que eu acho importante, vocês saberem? Embaixo, essa outra relação, por favor, é a relação das operadoras que tiveram a sua comercialização reativada. São as oito operadoras que eu mencionei e os respectivos produtos que voltaram a ser comercializados. Está claro? Então, vocês têm já o material em mãos, tanto essa apresentação, acho que o release também deve estar aí, tem acesso ao release, e a relação das operadoras que têm a sua reativação. Importante lembrar que o beneficiário que está nesses planos continua sendo atendido. Isso é muito importante a gente ressaltar. E essa medida, obviamente, ela é trimestral, a avaliação é trimestral, e novamente será feita em dezembro, em dezembro, uma nova avaliação, e aí, dependendo da evolução das operadoras, novos planos ou produtos entrarão, novos poderão sair. Acho que é isso, basicamente. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quando nós, nos primeiros 100 dias da gestão de, a partir de 2011, estabelecemos como uma das prioridades a publicação da consulta pública para determinar prazos de atendimento para os planos de saúde, como uma das ações para a melhoria do acesso à saúde, tanto na área pública, quanto na saúde suplementar, e, como disse o Maurício, essa resolução ficou em consulta pública por um período de seis meses, depois, após a aprovação pela diretoria colegiada da INES, teve um período de adaptação das operadoras e dos planos de saúde para que nós começássemos o processo de monitoramento do atendimento, do cumprimento do prazo a partir de janeiro desse ano. Nós tínhamos certeza absoluta que nós estávamos iniciando um ciclo de monitoramento do cumprimento de prazo nos planos de saúde, algo inédito, e que as medidas de suspensão teriam dois papéis. Por um lado, proteção ao cidadão, ao usuário, ou seja, quem é beneficiário de um plano de saúde que tem o direito de comercialização, de entrada de novos usuários proibida, esse é um período exatamente para que aquele plano de saúde, aquele produto, antes de vender novos planos para outras pessoas, ele organize a rede e garanta o atendimento, o cumprimento do prazo daqueles usuários que já são beneficiários desse plano, com o qual já tem um contrato de prestação de serviços. Então, por um lado, a medida forte de proteção ao cidadão e, por outro, uma estratégia que nós consideramos que é pedagógica para os planos de saúde e para as operadoras, porque, pela primeira vez, se mexe no direito, não no direito, mas na regra de inclusão, de vendas de novos planos para novas pessoas, com isso, se mexe no bolso, na lucratividade, se mexe no conjunto da arrecadação dessas operadoras, dizendo que elas só estão autorizadas a incluir novos usuários e clientes se estiverem prestando um serviço adequado às pessoas que já são beneficiadas dessas operadoras. Então, nós tínhamos certeza e a grande intenção do Ministério em apoiar essa medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar era criar uma cultura, um ciclo permanente de garantia do cumprimento de prazo aos beneficiários de planos de saúde. Por que que esse monitoramento é feito por plano e não por operador? Isso é importante, a gente sempre faz essa explicação durante a divulgação desse ciclo de monitoramento é importante para cada um saber, quer dizer, cada operadora tem vários produtos diferentes, ela tem planos de saúde para perfis diferentes, para populações diferentes, para cidades, regiões diferentes, planos individuais, planos coletivos, então, a medida, ela monitora especificamente aquele plano, aquele produto para você reforçar a proteção ao cidadão usuário que está sendo, que não está sendo beneficiado por aquele plano. Uma segunda questão chave, o fundamental no ciclo de monitoramento, além do trabalho da ANS, dos técnicos da ANS, quero agradecer todos os técnicos da agência por esse esforço, o trabalho, é fundamental também a comunicação feita pelo usuário. Como que é feito isso? Quer dizer, está publicado no site da ANS os prazos a serem cumpridos para uma consulta clínica, para uma cirurgia, para um atendimento pediátrico, para um procedimento de urgência e emergência, para um exame diagnóstico, cada procedimento tem um prazo diferente, que foi estabelecido depois da consulta pública. O usuário, ao procurar aquele atendimento e não conseguir naquele prazo, ele certamente busca a sua operadora, entra em contato com ela para que ela garanta o prazo, e se a operadora não garantir, essa comunicação é registrada e é emitido um protocolo para o usuário. Esse número do protocolo que o usuário comunica para a ANS, ou pela internet, ou por telefone, ou por qualquer outras medidas da ouvidoria da ANS, então, o 0800 da ANS pela internet, ou seja, essa a medida, o papel do usuário de colaborar com o processo de fiscalização e valorizar a opinião do usuário, é isso que a ANS está fazendo, é fundamental para esse ciclo de monitoramento. É esse volume de queixas feitas pelo usuário com o protocolo registrado que a ANS utiliza para o monitoramento mensal e aqueles planos, aqueles produtos que ultrapassam o percentil acima da média, o percentil 25 acima da média, que a ANS determina e publica a suspensão do direito de venda de inclusão de novos usuários. É importante também vocês saberem que todo esse processo é transparente em todos os seus passos. Mensalmente, a ANS mostra o número de queixas de cada um dos planos, das operadoras relacionadas a esses planos, isso é comunicado às operadoras mensalmente. Quando nós fizemos o primeiro processo de suspensão há três meses atrás, anteriormente, era comunicar às operadoras o número, o volume de queixas que vinha chegando, obviamente, que elas não sabiam se iam ser suspensas anteriormente ou não, porque a comunicação da suspensão é pública, hoje estabelece uma data de suspensão, mas sabiam do aumento ou não do número de queixas. O mesmo em relação àqueles que tiveram alguns planos suspensos no monitoramento de julho, não é, Maurício? Receberam mensalmente a evolução, se teve aumento ou não de queixas nesse período e algumas delas conseguiram, foi dito pelo Maurício, 45 planos nesses três meses de monitoramento conseguiram atender o cumprimento do prazo e por isso voltam a ter autorização de venda de inclusão de novos usuários, o que não significa que não saiam do monitoramento permanente, esse monitoramento é permanente e as sanções resultantes do monitoramento também é permanente. Quais são as sanções? Uma é a suspensão de poder vender para mais pessoas, incluir mais pessoas naquele plano de saúde que não está cumprindo os prazos. Outras suspensões que são permanentes são multas que são aplicadas. Tem um processo específico para aplicar multas, as multas continuam, agora não lembro se o Maurício comentou ou não, nós estamos fechando o segundo ciclo de monitoramento, tem um próximo ciclo de monitoramento que continua sempre de três em três meses e aqueles planos que forem reincidentes a partir do próximo ciclo de monitoramento que continuam com suspensão de venda de inclusão podem receber o que nós chamamos de uma direção técnica da INS, ou seja, a INS faz uma direção técnica com os técnicos da INS para a reestruturação da rede credenciada, a rede de serviços daquele plano específico para que ele possa atender os prazos proteção ao cidadão. Tanto para esses, nesse momento, significa contratar mais serviços, contratar mais hospitais, o que esse ciclo de monitoramento oferece para os planos, e isso é importante, nós estamos monitorando quando a gente passa o dado, não passa só o dado global, nós estamos passando, a queixa foi especificamente porque não conseguiu marcar exame diagnóstico de imagem no tempo que estava estabelecido. então a operadora e aquele plano específico sabe o que está insuficiente na sua rede, o que ela oferece de forma insuficiente ao seu usuário e por isso tem condições de reestruturar, o que significa fortemente ela contratar mais serviços, contratar prestadores, estabelecer o fluxo, não, isso é uma direção técnica, a INS tem um conjunto de regras dos procedimentos que faz, então, a reincidência, isso pode colocar uma direção técnica, essa direção técnica significa a presença de técnicos da INS que analisam junto com a operadora o que precisa ampliar de serviços daquele plano específico, daquele produto, faz o diagnóstico, estabelece um plano de ação e, obviamente, se esse plano de ação não for cumprido, essas operadoras podem ter outras sanções, tanto as sanções de multa quanto outras sanções, se for algum problema fiscal, direção fiscal, outros tipos de sanções que podem ser estabelecidas pelas regras da INS. Então, esse monitoramento continua, ele é permanente e ele, para nós, ele consegue dar conta de, por um lado, fortalecer a ideia da proteção ao cidadão e, por outro, ser uma medida pedagógica para os planos e para as operadoras. É importante, não sei se o Maurício também falou, o universo, essa suspensão, ela atinge planos que, quando a gente pega o universo de vidas que esses planos são responsáveis, chega a cerca de 7,6% do total de usuários de plano de saúde no país, 7,6%, total de usuários de plano de saúde no nosso país. É, somando tudo a 7,6% total de beneficiários de usuários no país. São mais ou menos 3,6 milhões. Isso, do total de beneficiários do país. O que significa, para nós, se fosse 1%, 2%, 5%, já justifica esse ciclo de monitoramento que nós estamos criando como uma medida de proteção ao cidadão, protegendo esse 7,6%, obrigando esses planos a se reestruturarem para oferecer num prazo adequado serviço para essa população e, ao mesmo tempo, estabelecendo cada vez mais o que o padrão de qualidade, definição de metas de acesso sejam cada vez mais incorporados às ações da saúde suplementar, como já são outras, em relação a medidas de qualidade, padrão fiscal. Isso permite também para que um usuário de plano, uma pessoa que queira adquirir um plano de saúde, ele possa ter acesso a essa lista. Essa lista está transparente, então, ele pode ter acesso à lista, saber se aquela operadora, se aquele plano específico está com a venda suspensa, qual que é o padrão de atendimento daquele plano em relação ao cumprimento do prazo, como outros indicadores de qualidade que a INES sempre divulga com regularidade em relação aos planos de saúde. Acho que é isso, vamos abrir? Vamos abrir, que é isso. Está não. Alô. Agora está. Joana, da Folha de São Paulo. Uma das perguntas é se as oito que saíram, se elas estão atendendo 100% os prazos, por isso elas saíram. E a outra pergunta é se vocês não consideram que oito em três meses é pouco, porque dá uns 20%. Será que essas medidas mais enérgicas que o senhor falou, ministro, não deveriam ser tomadas agora? Queria saber por que não a avaliação disso. Obrigada. É lógico que o Ministério da Saúde e a INES espera que todas venham a cumprir os prazos, que saiam todas. Nós estamos falando de uma medida inédita. Estamos falando de um processo que se inicia, por isso que ele é pedagógico. Nós acreditamos que ele será estruturante para que os planos de saúde e as suas operadoras possam vir a cumprir os prazos. Quando você toma uma medida como essa, é sempre importante que você cumpra as regras que você estabeleceu previamente. Quando nós anunciamos a suspensão e quando debatemos na consulta pública e firmamos a resolução, sempre estabelecemos a regra da reincidência para emitir uma direção técnica. Isso não significa que esses produtos e essas operadoras não possam sofrer direção técnica ou direção fiscal ou outras medidas da INES se vieram a descumprir outras regras que a INES estabelece para os planos de saúde. Elas não estão imunes a outras medidas já estabelecidas pela INES quando existir qualquer tipo de descumprimento. Além das multas, várias delas, independe daquelas que voltam a ter autorização de venda ou aquelas que continuam sem autorização de venda, várias delas sofreram multas, outros tipos de sanções que são estabelecidas por lei e que a INES cumpre exatamente essa lei. Nós acreditamos que nós vamos manter essa regra da reincidência para estabelecer a direção técnica, acreditamos que incluir novas, como nós estamos incluindo em novos planos na regra de suspensão de venda mostra que o ciclo é permanente, que o ciclo é para valer, que o ciclo tem apoio não só da INES, mas apoio institucional do Ministério da Saúde para o seu cumprimento e acreditamos que isso será fortemente pedagógico para as operadoras e para os planos de saúde, combinando com as sanções que já estão sendo aplicadas, multas já estão sendo aplicadas, essas operadoras que comenterem outras regularidades podem ter outras medidas de sanção que a INES estabelece e se forem residentes no próximo ciclo de monitoramento, nós vamos instalar a direção técnica em cada uma delas. Posso só complementar uma coisa? Com relação a isso, um fator importante e aí também vocês têm um papel muito importante nessa divulgação é que, a partir do momento da suspensão e do anúncio dela, nós tivemos um incremento no número de reclamações de consumidores que tornam-se conscientes dos seus direitos e dos prazos que as operadoras são obrigadas a cumprir. Prova disso que no primeiro acompanhamento nós tivemos 2.900 reclamações aproximadamente. No segundo, 4.600. Nessa, são 10.144. 2.900. 2.981, para ser exato. No segundo, em torno de 4.600. E no terceiro, neste, nós tivemos 10.144 reclamações referentes à garantia de atendimento. Então, no trimestre, como é trimestral, isso. Então, no trimestre, nós tivemos 10.144 reclamações relacionadas à garantia de atendimento. O que prova a repercussão da medida no sentido de termos consumidores mais conscientes demandando esses seus direitos. Isso também interfere nessa relação de número de operadoras que saem, número de operadoras que entram, porque a forma de acompanhamento é muito simples, ela é bastante tangível, ela é de fácil acompanhamento através do tempo máximo de atendimento. Portanto, provoca e propõe a participação de consumidores que, conscientes dos seus direitos, começam a demandar e exigir os cumprimentos de prazo. Por isso que a avaliação que a gente faz é positiva, tanto da saída quanto dessa continuidade. desculpa. Elas estão as que montaram tanto confrindo sem... Então, veja, o critério para ela retornar é a melhora do indicador e a mudança de faixa que ela estava. Ou seja, ela não precisa chegar a zero, ela precisa melhorar de patamar e mostrar uma melhora continuada. Então, todas essas que retornaram saíram do patamar que a gente chama faixa 4, que é o patamar mais gravoso em termos da classificação que a gente utiliza para a suspensão. A suspensão é feita com a prática reiterada dentro daquelas operadoras que estão na faixa 4, que é a faixa máxima. Quando ela sai dessa faixa e ela melhora, necessariamente ela não precisa zerar, mas ela tem um caminho de retorno. E aí ela volta a comercializar. É evidente que ela continua sendo monitorada e se ela retorna ou piora ou estaciona, ela volta a ter a suspensão. Ok? É, não está funcionando. Giovana Telles da TV Globo. Eu queria saber se existe um ranking dessas reclamações. É mais descumprimento de quê? De consulta ou de exame? É. Ele é variado. Ele não está concentrado em um só procedimento. Ele ocorre em todos os procedimentos. Isso é disperso. Nós não temos uma concentração específica. Ele é mais em consulta pelo fato de que o atendimento mais frequente que a gente tem na saúde suplementar é consulta. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos na quinta-feira ter uma divulgação dos dados de produção da saúde suplementar do ano passado. A agência vai divulgar toda a produção da saúde suplementar em número de consultas, exames, procedimentos, internações. No ano passado foram 264 milhões de consultas. De longe, é o procedimento mais frequente. Portanto, você tem maior concentração em consultas, mas ele ocorre também em relação em exames e internações. Quantas multas já foram aplicadas, quantas foram efetivamente pagas ou como em outras agências reguladoras as empresas podem recorrer e levam anos para pagar isso? É, veja, o processo sancionador, administrativo sancionador, que é a multa, ele tem um curso e o direito impõe que ele caiba recurso à operadora sim, então ela pode recorrer da multa que ela recebe, ter um recurso de primeira instância, um recurso de segunda instância, é um processo que acaba sendo moroso pela própria situação ou característica do processo de multa. Esse é um dos motivos que nos levou a mudar o tipo de sanção à operadora e introduzir o conceito de suspensão de comercialização, porque ele é muito mais imediato, tem um impacto imediato. Além disso, tem um grande motivador e a gente recebeu um afluxo enorme de operadoras na agência querendo conversar e mostrar as melhorias que elas estavam fazendo em relação à norma, porque há um impacto de imagem muito grande para essas operadoras. Então, a mudança do perfil de atuação da agência também vem de encontro que, óbvio, nós temos que respeitar a lei e o processo legal de um processo sancionador normal. Mas nós entendemos que tem outras formas de induzir um comportamento diferente ao setor como esse da suspensão da comercialização, que esse é muito mais imediato do que a multa em si. Então, nenhuma multa foi? Já foram. Todas elas, todas... Por esse motivo? Então, vamos lá. Todas essas, as 2.900, as 4.600 no segundo trimestre e as 10.000 agora, todas elas que não tiveram o seu procedimento, ou seja, aquele atendimento foi considerado procedente do ponto de vista de um processo de multa, ele segue seu curso natural. Tudo isso vai se transformar em multa. Que estágio ela está? Quantas pagaram desse processo? Eu não sei te dizer. Mas tudo se transforma em multa ou de 80 mil ou de 100 mil reais no caso de urgência e emergência. Como isso começa em março, o primeiro monitoramento, nós temos um período do curso disso. nós estamos em setembro, possivelmente, pagas, pagas, nós devemos ter um número baixo, porque ela sempre recorre na primeira instância, na segunda instância e esse processo médio dura mais do que seis meses, em média. Portanto, todas receberão multas. Ao longo do tempo, elas serão pagas ou elas serão justificadas de alguma forma. Mas todos se transformam em processo funcionador. Está certo, Eduardo? Pode dizer isso. Giovanni, eu acho que isso é importante, porque isso foi o que motivou a nossa decisão. Nós vamos continuar com as estratégias regulares que a lei permite à INES fazer de sanções. Então, todas recebem multas, todas as multas já estão aplicadas, não só por esses motivos de prazo, mas por outros motivos e outras queixas que podem acontecer. Todas podem receber intervenção, como foi dito, todas podem receber direção fiscal, só que todos esses processos de sanção, o que nós percebemos ao longo desse período e analisando as tentativas anteriores? É que, às vezes, a mudança para o usuário, para o beneficiário, pode demorar muito, porque elas recorrem na justiça, na primeira, segunda, terceira instância, questionam os processos. Ou seja, as medidas, sejam de multas, sejam de intervenção, sejam de direção, que podem parecer medidas fortes, elas, na prática, demoram muito para beneficiar o usuário. Por isso, nós tomamos essa decisão de ter uma medida que é uma medida administrativa, que a INS pode tomar, que não depende do judiciário, que é uma medida de suspensão do direito de venda. Porque isso mexe naquilo que é bastante sensível para as operadoras, que é no bolso das operadoras, ou seja, significa, não pode vender mais planos enquanto não garantir um atendimento de qualidade que cumpra os prazos para aqueles beneficiários que ela já tem, e também mexe na imagem, como disse o Maurício, quer dizer, mexe na imagem e isso faz com que um conjunto de operadoras e produtos tenha se esforçado para voltar a cumprir as regras novas estabelecidas pela INS. Então, a decisão da suspensão foi exatamente pela nossa avaliação que os mecanismos que a lei já nos dá, que são multas, intervenção, direção fiscal, direção técnica, às vezes, a resposta para o consumidor, para o usuário, é muito lenta. à medida que pode ter um impacto mais rápido para a proteção ao usuário, é exatamente a suspensão do direito de venda. Ministro, Carolina Monteiro, TVNBR, Voz do Brasil. O que vem sendo feito para ter certeza de que beneficiário que já contratou esses planos que foram suspensos não vão ser prejudicados de alguma forma? o próprio monitoramento mostra isso. Tanto que ele demonstra que, em primeiro lugar, o seguinte, o direito de ter aquele serviço prestado está absolutamente garantido a esses beneficiários. Então, todo processo de fiscalização, acompanhamento que a INS faz garante isso. E a gente, inclusive, orienta cada vez mais o usuário para ele saber que há informação que ele nos dá. A denúncia que ele faz, a queixa que ele nos traz com o protocolo é definidora de novas suspensões e novas sanções para essas operadoras. Então, é muito importante que o usuário faça isso. Além disso, o monitoramento continua sendo feito com os usuários que são beneficiários. Quer dizer, a gente pôde, naquelas que teve suspensão, a gente continuou recebendo queixas ou não dos usuários que já tinham contratos. é isso que fez com que você retirasse da suspensão um conjunto de operadoras e 45 planos ou incluísse novas que não estavam suspensas ainda e mantivesse aquelas que já estavam. Posso só acrescentar uma coisa? Que eu acho que, só para esclarecer essa questão de direção técnica, a direção técnica, quando ela ocorre, é um agente público que a agência coloca e indica dentro da operadora. Ou seja, ele é um diretor técnico. No caso de anormalidade econômico-financeira, é uma direção fiscal. No caso de anormalidade assistencial, que é o caso aqui, é um diretor técnico. Ele vai dentro da operadora e ele acompanha quais medidas aquela operadora vai tomar para sanear os problemas assistenciais que ela esteja apresentando. Isso ele fica dentro da empresa acompanhando. Ele não interfere, não é ele que toma a decisão, ele não assume a gestão. Os gestores continuam e ele acompanha as decisões. Caso isso, se for o caso, estabelece-se um plano de recuperação assistencial, caso identifique-se que isso não esteja ocorrendo, esse acompanhamento pode desembocar na liquidação extrajudicial desta operadora. Ok? Só para deixar claro o que é uma direção técnica e como ela é feita. Alô? Letícia Luvison do Grupo RBS. Tem um caso específico lá no Rio Grande do Sul que os médicos decidiram suspender atendimento de seis operadoras alegando abuso. Nenhuma delas está citada aqui, essa paralisação é referente a consultas e procedimentos não urgentes e deve ocorrer de 16 a 18 de outubro. Queria saber como vai ficar isso para o usuário, se tem essa possibilidade de de repente ver com essas seis operadoras por que isso está ocorrendo. Essa é uma negociação entre as partes médicos e operadoras que envolve remuneração médica. Então, é uma discussão entre prestador e operadora. Para nós, é muito simples. A operadora tem a atribuição e obrigação legal de atender o seu beneficiário. Caso esses médicos não atendam, ela vai ter que arrumar uma alternativa para que os seus beneficiários sejam atendidos. da operadora. Isso é claro, isso é nítido, essa obrigação é prevista, ela é legal. Então, nesse sentido que a agência atua é obrigando a operadora a proceder o atendimento independente da discussão que ela tenha com os médicos. O fato dessas operadoras não estarem na relação é que são dois motivos diferentes. Está claro? Ficou claro? Na medida, obviamente, na medida, quer dizer, o monitoramento é feito. Na medida que usuários venham apresentar queixas em relação ao não cumprimento dos prazos dessas operadoras e na medida que elas subam na faixa que entre na faixa de suspensão, elas serão suspendidas o direito de venda como qualquer outra operadora. Então, são monitoradas como todas as outras. Nesse momento, não existe o número de queixas dos usuários que a coloque em uma faixa de suspensão. Por isso, que nós sempre orientamos e buscamos sensibilizar os usuários da importância de que ele apresente a queixa, ou seja, na medida que o usuário busca a marcação de uma consulta. A regra da ANS que foi estabelecida, estabelece, inclusive, que se a operadora naquele município não tem um serviço credenciado a ela para oferecer aquele tipo de exame, aquela cirurgia, ela é obrigada ou a contratar aquele tipo de exame naquele serviço ou garantir o transporte daquele paciente para uma outra localidade onde exista esse serviço. Então, a regra depende muito, ou o monitoramento depende muito do quanto que o usuário protocola a queixa do não cumprimento do prazo. Isso é muito importante que se reforça cada vez mais o papel dos usuários que nós achamos que tem tido a resposta como o Maurício mostrou, quer dizer, cresceu bastante o número de usuários que protocolaram a queixa e isso ajudou a ANS a tomar a decisão de suspensão. Alô, bom dia, Fábio Amato, do G1. Com os números que vocês passaram aqui hoje, eu fiz uma conta de 303 e não 301 planos de saúde suspensos. Não, são 301, deve ter algum problema. Parece, tive uma informação, parece que dois planos tiveram uma decisão liminar aí. Ah, sim, isso. Queria confirmar essa informação? Isso, tem isso. Ou seja, ao longo desse período, nós tivemos algumas operadoras que entraram com recursos e com liminares na justiça impedindo a agência de atuar. Nós temos casos aqui em Brasília, temos casos em Pernambuco e alguns em São Paulo. Ao longo do tempo, a agência conseguiu caçar essas liminares e, de alguma forma, recorrer ao judiciário e fazer valer a sua atuação. Nesses dois casos, ela não conseguiu ainda fazer valer, portanto, eles permanecem, não são contabilizados por motivos legais, jurídicos. e eu não sei te dizer exatamente quais são os produtos, mas depois a gente passa essa informação. Agora eu não tenho ela aqui. Nós temos duas operadoras que, por atuação judiciária, a gente não pode atuar do ponto de vista da suspensão dos seus planos de forma mais contundente, que, se não me engano, é a Unimed Brasil e a Unimed Guararapes que fazem parte da lista. Mas, efetivamente, a atuação da agência hoje está assustada por uma medida judicial. Nesse caso, desses dois produtos, não. No caso de operadoras, sim, são duas operadoras que nós temos na lista e que a agência não está atuando. Não, não, calma. Não, não, calma. Se você explica, senão vai confundir que são os outros dois. São duas coisas. Ele está falando que dos 301 tem dois produtos. Produtos planos, não operadores. Isso. Não. Na lista de 301, não. São 303 planos, dois deles, eles estão por medida judicial, eles não foram incluídos. Temos duas operadoras que não são planos, são operadoras que, por medida judicial, por liminar na justiça, a agência não tem atuado de forma mais contundente nessas operadoras. Mas haveria motivos para ação. Haveria motivos para ação. São empresas que já têm indicação de liquidação. É importante que essas duas operadoras que têm uma disputa judicial das operadoras com a NS não têm nada a ver com esse ciclo de monitoramento de cumprimento de prazo. Tem duas operadoras, que é a Unimed Brasil, Brasília e Unimed Guaraná, isso é isso? Isso. que têm uma disputa judicial com a NS, tinham suspensão, algumas delas têm direção fiscal, têm outras questões, têm até liquidação, que têm uma disputa judicial da NS com essas duas operadoras. Não tem nada a ver com esse processo de monitoramento aqui. Portanto, separar, inclusive, essa disputa judicial da Unimed Brasília está desde o ano passado já, não é, Maurício? Isso. É anterior, inclusive, ao ciclo... Não, deste ano. A de Guaraná, por isso que é desde o ano passado. A de Guaraná, por isso que é desde o ano passado, a Unimed Brasília é desde esse ano, é anterior a esse ciclo de monitoramento. As questões que fizeram com que a NS entrasse ou com direção fiscal ou com pedido de liquidação são outras questões relacionadas a essas duas outras operadoras. Está certo? Só lembrando uma coisa que o pessoal está me lembrando, aqui, esses dois planos eu não vou poder divulgar porque eu estou impedido de divulgar. A agência está impedida de divulgar judicialmente esses produtos que estão suspensos. Ok? Mais um. Do Jornal Estado de São Paulo, eu gostaria de saber o seguinte, são 37 operadoras que tiveram seus planos suspensos. 38. Não, 38 em julho. 37 em julho, 38 agora. Então, 31 são reincidentes. Não, 29 elas permaneceram com seus planos suspensos. E elas já são consideradas reincidentes? Pela segunda vez, sim. Então, elas já vão entrar em direção técnica? Não, não. Por quê? Porque o que nós estabelecemos desde o início é a reincidência faz a permanência da suspensão. Só que esse monitoramento ainda não completou um ano. Então, a gente completa um ano, pelo menos do acompanhamento, agora em dezembro. A partir de um ano de acompanhamento, a gente vai olhar as operadoras, como elas se comportaram, em que faixa elas se situaram e como elas se comportaram ao longo deste ano. Aí, sim, a gente pode tomar a decisão de regimes especiais para essas operadoras. Então, isso. Isso é importante dizer, porque, óbvio, que nesse primeiro ano a gente ainda está avaliando critérios, nós estamos aprimorando critérios, alguns critérios de avaliação podem ser aprimorados, modificados. A gente tem um processo inicial de monitoramento. Por isso que a gente tem sido conservador, por exemplo, a norma diz que a partir da reincidência acima de nota 6, ou seja, faixas 3 e 4, ela poderia ter seus produtos suspensos. A agência só suspendeu a faixa mais gravosa, 4 e 4. Por quê? Porque nós estamos, de novo, nós estamos iniciando um processo, como o ministro disse, é um processo pedagógico, ele está movimentando o setor no sentido que nós entendemos correto de garantir o acesso a todos os beneficiários, mas esses critérios vão ser reavaliados continuamente. E no caso de uma, na primeira avaliação anual, é que nós vamos decidir quais operadoras, pela reiterada permanência com negativas de atendimento por motivo de acesso, falta de acesso, deverão ser encaminhadas para regime especial. O nosso prazo é estabelecer direções técnicas a partir de janeiro de 2013, que é quando completa exatamente um ano. E por isso que o aumento da participação dos usuários é fundamental, porque esse crescimento, um dos elementos importantes do aprimoramento, do monitoramento, é o aumento da participação dos usuários, dos beneficiados, ao protocolarem a queixa à ANS. ministro Rogério Lisboa, da Rádio Estadão e SPN de São Paulo. Voltando à pergunta do Amato. 38 operadoras. Duas operadoras, tudo bem, que não está dentro desse caso, mas duas operadoras conseguiram eliminar a justiça, a ANS não está conseguindo atuar em cima. Isso não abre uma brecha que as outras operadoras consigam também eliminar e daqui a pouco não tenha resultado nenhum? É, vamos fazer a distinção. São dois produtos de operadoras, é isso que eu citei. Das operadoras, o que a gente tem hoje no monitoramento, e veja, nós temos até um parecer da procuradoria, da própria agência, que embasou o nosso comunicado hoje, mesmo que alguma operadora consiga uma eliminar naquele período e a gente vai lá e consegue, de alguma forma, recorrer disso, isso não vale para o monitoramento seguinte. o monitoramento seguinte ele começa do zero de novo. Então, nós podemos suspender a comercialização mesmo de uma operadora que no monitoramento anterior conseguiu eliminar. Pelo menos esse é o entendimento que a agência tem tido até o momento, pelo curso administrativo. E, óbvio, que nós vamos continuar lutando no judiciário para derrubar essas liminares. Então, até o momento, nós não tivemos esse risco e não temos esse risco vislumbrado pela frente. E temos cada vez mais o judiciário compreendido o acerto da medida para o consumidor, porque ela visa exatamente aquilo que a gente tinha abordado antes. Da celeridade, é um processo que era muito moroso e a morosidade corria contra o consumidor nesse sentido. A agência, ao tomar essa atitude, com o apoio do Ministério, ela garante uma efetividade de mudança de comportamento das operadoras que ela não conseguia até então. ou seja, nós temos que reconhecer que o fato de multar as operadoras não estava mudando o comportamento de algumas delas. A suspensão de comercialização está mudando. Isso está acontecendo no mercado. E isso é importante para o consumidor. E o próprio judiciário reconhece isso. E a gente tem conseguido apoio e reverter decisões por conta disso. Porque é claro, é evidente que o direito a adquirir um plano de saúde, você não pode ter necessiado o acesso. É básico. Porque, senão, você adquire um plano e não consegue acesso, aquele bem não foi adquirido, aquele serviço não foi adquirido. Então, essa lógica já está muito clara e a atuação tanto da agência no judiciário como a resposta do judiciário tem sido positiva. A gente não tem preocupação. Só falar uma coisa, Rodrigo, e aí eu queria a atenção do jornalista porque isso é importante. Esses dois produtos, eles entraram com a liminar que nos impede de divulgar a suspensão hoje e que nos impede de suspendê-lo na sexta-feira. O que não significa que a ANS não vá continuar trabalhando para derrubar essa liminar. Só para vocês terem um exemplo, no primeiro ciclo de monitoramento de suspensão que nós fizemos em julho, assim que a gente divulgou, duas entraram com liminar para não garantir suspensão, para impedir a suspensão. E nós conseguimos derrubar essas liminares e tiveram seus produtos suspensos. Então, essas duas que entraram agora, nós vamos lutar até sexta-feira, se não for até sexta-feira, até segunda, para derrubar essa liminar para que tenham seus produtos suspensos. Quer dizer, tem uma parte de batalha judicial que está sendo feita que nós fomos vitoriosos na batalha judicial da suspensão no primeiro ciclo de suspensão e vamos buscar ser novamente nesses. Ou seja, você falou de brecha, a justiça nos deu uma brecha no primeiro ciclo de suspensão que foi derrubar as liminares de planos que apresentaram liminares contra a suspensão. Então, nós vamos usar essa brecha que a justiça nos deu para buscar suspender essas liminares dessas duas operadoras também. E essas duas suspensões já são dessas medidas? Não, o que que... No primeiro ciclo que nós fizemos de suspensão, assim que a gente divulgou, também operadoras entraram para impedir a suspensão e nós conseguimos derrubar a liminar. Nesse ciclo, como a gente anunciou que ia ter o anúncio hoje, tem dois produtos que entraram com liminar impedindo a divulgação e impedindo a suspensão até sexto. Nós vamos trabalhar para derrubar essa liminar como nós trabalhamos no ciclo anterior. E lembrando, a dimensão disso são dois em 301, só para a gente... Só os planos que apresentam o problema. Isso. A gente evolui a produto a produto. Você tem operadoras de abrangência nacional que, de repente, ela tem um problema num determinado município e num determinado estado. É nesse que nós vamos atuar. E os outros ela não tem. Então, não há porquê. Você assistiu a entrevista em que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciaram a suspensão de mais 80 planos de saúde. O motivo da medida é o não cumprimento de prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias. Continue na NBR à TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.